E a Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior 2020, o jogo Botafogo e Visão Celeste. Deu Botafogo por 2x0, dois gols de Enio, e com isso o Botafogo estreou na Copinha, no seu grupo, com vitória diante do Visão Celeste. Camisa 10 marcou duas vezes no segundo tempo, e com isso o Alvinegro conseguiu vencer a sua partida inicial. Bem, o Botafogo estreou com vitória na Copinha, na tarde desta sexta-feira, na cidade de Bauru. O Alvinegro venceu o Visão Celeste, que é time do Rio Grande do Norte, por 2x0. Os gols foram marcados por Enio, que é o camisa 10 da equipe do Fogão. Ao torno dos dois gols da partida, Enio é justamente uma das principais apostas do Botafogo para a Copinha. O atacante tem apenas 18 anos e disputa a Copinha pela segunda vez na sua carreira. Bom, com isso, Novo Horizontino e Botafogo estrearam com vitória na Copinha e lideram o grupo 4. O time do Novo Horizontino é líder devido ao critério de gols pro. Depois o Botafogo, com o mesmo número de pontos, mas em segundo lugar. E agora, na próxima rodada, o Botafogo vai voltar a campo somente segunda-feira para enfrentar justamente o líder Novo Horizontino, às 17h, horário de Brasília. E mais tarde, no mesmo dia, às 19h15, o Visão Celeste, que perdeu para o Botafogo, vai enfrentar o Noroeste para ver se consegue marcar seus primeiros pontos na Copinha. Lembrando, a Copinha são quatro times, só os dois primeiros se classificam. Então, é tiro curto, é tiro rápido, porque são apenas três jogos, não tem de volta na Copinha. Então, o Botafogo já fez um terço do dever de casa. Falta apenas dois jogos. Ou seja, dependendo dos resultados combinados no próximo jogo, ele pode já estar até se classificado para a próxima etapa. A próxima etapa é mata-mata, mas não tem jogo fácil na Copinha. Não pense o Botafogo, porque o Botafogo já está indo, chegando já numa oitava de final ou quarta de final. Não, são 11 contra 11. Do outro lado, tem jogadores, jogadores desconhecidos, times desconhecidos, times que ninguém nunca ouviu falar e acha que pode ser mamão com açúcar e não é. Muitas das vezes, prega peça, a zebra pode aparecer. Cuidado, que do outro lado, os jogadores querem mostrar serviço também, querem aparecer para o mundo do futebol. Então, não tem jogo fácil na Copinha. Copinha não se joga só com o nome do time. Se joga dentro do campo, 11 contra 11, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera! Tchau, tchau!